Aô! Vídeo o vaqueiro de cabra da porra! Oxe! Bora o vaqueiro de cabra, cuida! Não tá, tchau! Hehehe! Ó, sai do meio da rua! É a resenha, viu rapaziada? A gente passa por cada um aqui pra registrar as resenhas pra vocês que vocês não estão entendendo. Bora, bota pra andar até chegar ali na... na ladeira! É um rolezinho de domingo, rapaziada! Hehehe! Vou soltar esse vídeo tudo de uma vez só! É um role massa, viu? Massa de verdade! Dizem que eu tava numa secura, numa vontade de andar... Hoje ele matou a secura dele! Ele andou um bocado! ...nada boa! ...nada boa! A rocha! Agora é a hora da ladeira, né? Tem que tomar, meu irmão! É? Tem que tomar! Tem que tomar! Tem que tomar! É, rapaziada! Aqui é uma ladeirinha calçada... Dá pra mim não tem que desvagar nem aguentar esse higiene a reação meu caramba! Tô dando uma de quem tá bêbado... Beber água à pulsa! Tem nem estômago suficiente pra beber água muita, hehehe! Vou tomar cachaça... É! O receio dos meninos era essa ladeira aqui, rapaziada O receio dos meninos era essa ladeira aqui, hein? Esperar o videozinho vir Pra registrar vocês aqui Bicho é uma máquina Esse cavalo de moado Tá doido Bicho é um pouco mais Anda, mas ele quer andar O menino tava com um pouco de receio De descer essa ladeira aqui Rapaziada, deu uma ladeira meio íngreme E choveu, né, bastante Agora há pouco aqui Choveu um bocado, olha lá Como é que a ladeira tá Aí tem que ir corrigir devagarinho Que é pra não escorregar, né É uma ladeira de calçamento Olha aí, não adianta Pra mostrar pra vocês Ladeira de calçamento Ainda mais molhada Vacilar aqui O animal escorrega E pode se machucar, né Mas também só tem essa As fuleiras de júnior Tá buraco do caramba Chama Vou parar aqui Pra eu registrar pra vocês Eles viram Olha a chácara por aqui Rapaziada, massa Olha o bicho Olha o bicho vindo ali Olha o outro vindo lá Chama Ih, cachorro tá latindo ali Tomara que eu não tenha surpresa Né, dele pegando a minha canela Olha lá, arranha o videozinho ali Tem que ir devagarinho Pra o bicho não escorregar, né Tá comendo Mas também tá pagando dinheiro Tá não, bicho? Tá pagando de rolê Tá pagando de rolê Olha a água de júnior Comendo os cabinhos Massa, né Rapaziada Sou doido pra morar assim, hein Rapaziada Uma chácara Vindo, um sítio Num lugar Mas eu tenho bastante conteúdo Pra gravar pra vocês Se Deus quiser A hora chega, né Vou comprar Um terreno massa assim, ó E a gente vai tá sempre registrando As resenhas pra vocês, né Quando a gente plantar um capim Fazer uma baia Pros cavalos de bijou Fazer um Um chiqueirozinho Pra galinha Uma porcigazinha Pro supor Criar uns animais Registrar o dia a dia Pra vocês É um sonho, rapaziada E quem sabe Um dia a gente não realiza, né Olha, estamos passando aqui agora No sítio Banguê, rapaziada Sítio Banguê Aqui do nosso amigo Marco Menezes Muito massa, viu? Muito massa Inclusive tem a possibilidade Até de um dia A gente fazer uma Cavalgada de bijou aqui, viu? Quem sabe, né? Vou dar um salve aí Pra o nosso amigo Do frigorífico A-Vital Gente boa Amigo pessoal aí Do nosso parceiro Marco Menezes Da galera do Sítio Banguê A galera Gente boa mesmo Nosso amigo O Sinho Do frigorífico A-Vital Um salve aí Não, um salve Especial aí Pra você e toda Rapaziada Massa de verdade Nosso parceiro Nosso parceiro também Rapaziada Raí Que foi quem apresentou O Sinho aí Camarada Gente boa E que hoje é nosso amigo Também Do jeito Fino de verdade Então rapaziada O que é que vocês acham De um Uma cavalgada Muito massa Aqui no Sítio Banguê Fazendo esse percurso Aqui agora Que eu tô filmando Pra vocês Já imaginou Um triozinho Aqui puxando Uma forrada De cavalo Aqui Uma setena De cavalo Que ia ser massa Nera? E aí O que é que vocês acham? Achar massa Vocês apoiam Vocês estariam Juntos Eu sei que tem Muitos amigos aqui Muita rapaziada Que acompanha a gente Desde a antiga Que a rapaziada Que tá chegando agora Todo mundo Seja muito bem vindo Tudo bem? E vai deixando Um like aí Pra fortalecer Beleza? É isso É mais uma Uma cavalgada aqui Daria certo Tá registrando aqui Tudo pra vocês Os cavalos Parece que sabem Que é o caminho De volta pra casa Eita Olha o cachorrão ali Pastor Dois dias Brincalhão Novinho ainda Vai lá Um dos parece que sabe Que é o caminho De volta pra casa Mais empolgado No caminho Aí mijão Né mijão 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 Espero um pouquinho Que a gente foi dar uma Arrer a água do joelho ali Olha Andando ou não Se amostrando E querendo amar Na tua mãe Ele tá aprumando Agora Tu tá afrontando Um bicho Tu bota comida De uma barriga Doido Beza que Deus E figa É saúde né Só no capim O bicho Com um buchão Desse Tá vendo Rapaziada Só no capim Ali Bidio Bota um farelo Bota Uma ração Também Todo dia Organiza o bicho Mas o volumoso O que ele come De muito Mesmo É o capim Aí tá bem Gordinho Rapaziada Chega Fica cansada Porém Disposto É ele Quem gosta De andar É ele Passa bastante Carro Aqui também Rapaziada A gente tem que Tá ligeiro É massa Vê rapaziada Mesmo no dia De chuva Espero que As imagens Estejam ficando Bacanas Pra vocês Aqui Aí A camisa Da nossa Cavalgada Representada Pelo nosso amigo Guilherme A camisa Da cavalgada Foi esse ano Rapaziada Foi em janeiro De 2024 Esse ano Que estamos É Eu não sei Se eu faço A próxima Rapaziada Porque A cavalgada Passada Eu fiz muito Na raça Na raça Mesmo Rapaziada Desembolsei Dinheiro É Fiz com vontade De fazer mesmo Tá ligado E graças a Deus Deu tudo certo Foi uma excelente festa Graças a Deus Graças a Toda rapaziada Que chegou por lá Que foi realmente Com o intuito De brincar E se divertir E deu tudo certo Foi muito massa Agradeço mais uma vez Que não tenho palavras Pra agradecer A todos vocês Mas a do próximo ano Eu não sei se eu faço Rapaziada Porque é muito puxado Pra uma pessoa só Muito puxado É muita correria É muito trabalho Olha o cavalão inteiro Ali Vê só as ideias Do cara O cavalo dele É inteiro O outro Que veio pra aqui Também O cara Que é inteiro Também É ganado O cavalo Manso Super dócil Tem vídeo aqui Que ele passou No vídeo também Olha aí Bichão Olha Olha o rapaziada Aí E aí Salve Massa E catimbói é o que? Catimbói É rindo e mata Aquador Aquador Olha a turma Rindo com o Bichão Os caras É uma onda Vê E aí Bichão Catimbói E aí Bichão Pega A galera Rindo com o Bichão Vê a turma Vê a turma Vê a turma Meu filho Tchau 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 Olha a greca O Bidio Bidio nem liga mais Rapaziada A galera Já arreia tanto com ele Ele deixou de mão Não liga mais não A galera Chama de atuador Olha o Zai Está resmugando Mas nem liga mais Porque se ele for ligar Ele é doido A galera Que tira A onda Com o cavalo dele Olha um bichão Está precisando De um prato De um Zelo Vamos sair de novo Na estrada Dos macacos Rapaziada Olha ele E acompanhou Os vídeos anteriores Viu que a gente Veio dali E seguiu Em frente Ali Agora a gente Saiu por aqui E vamos Continuar Falou o leio